Nossa, eu acho que eu não consigo explicar o tamanho da minha alegria. Quando Deus colocou no meu coração essa inspiração de caminhar 40 dias com Jesus ressuscitado, eu não imaginava o que ia acontecer. Nós arrastamos aí uma média de 10 mil pessoas por dia. Foram quase 500 testemunhos que nós lemos publicamente. No meio desse projeto, choramos juntos, tivemos perdas, lutas, vitórias, novidades, grupos, conteúdos. Assim, uma experiência sensacional ressuscitando uma coisa a cada dia. No meio desse processo nasceu o nosso novo livro, que já está bombando. E eu estou aqui para fazer o convite para você fechar junto comigo esse projeto. Nessa sexta-feira, dia 14 de maio, às 20 horas, é a live de número 40, onde Jesus, antes de subir para o céu, vai prometer o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. Então, você que ainda está com suas lives atrasado, se organiza. Mesmo você que esteja, não vai conseguir colocá-las em dia. Eu queria convidar você para, nessa sexta-feira, nós fazermos uma mega live. Porque é o encerramento de um projeto que não tem palavras. Deus te abençoe. Espero você às 20 horas, aqui, nas nossas redes sociais. Deus te abençoe.